Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Bom dia, peixe! É assim então? Fala beijo galera! Amo vocês! Amo vocês! Nossa senhora, nossa senhora! Feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, Zó! Bom dia, Zó! Meu amor, meu amor, meu amor, você tá linda, amor! Você acordou uma princesa, você acorda toda maravilhosa, toda descabelhada, toda perfeitinha. Ela tem ela olhando tipo assim, o que? O que que foi, galera? Olha, o papai tá dormindo. Olha lá, papai, corre! Maria! Papai! 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 Vem cá, acorda seu pai, vem! Vem cá, acorda! E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim! Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Bom dia, papai! Bom dia! Ela tá puxando, ela não tá saindo. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim! Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Tirou? Conseguiu? Caiu! É o que? É o que? O que é esse vídeo? E próximo mood agora, né, Ingrid? É, vamos arrasar agora de novo. A Ingrid arrasando na make. Eu amei essa make rosa, deixei o meu olho super claro. Do aqui no copo de café. E agora a gente vai pra Lilás? É, agora é a Lilás. A gente já fez a alinhada do grau. Bora! E uma pausa nas fotos pra encher o pandu. Olha! Abre! Essa boca da saliva nessa salada! Essa parte aqui é melhor, vai! Nossa! E eu amei esse look. Eu amei mesmo. Tipo, eu não quero tirar ele. Mas eu vou ter que tirar porque a gente vai pro próximo. Depois do almoço. Você bate num pratão de macarrão. O negócio que você quer fazer, meu amor, é deitar aqui, ó, nesse ar que tá torando. E dormir. Bora pro penúltimo! Até, hein? Cheguei. Chego em casa. Maria Alice no doze. Claro, como sempre. Minha mãe aqui. E o Zé Filipe. Quero ver quem acerta. Quem acerta o que o Zé Filipe tá fazendo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.